Os anos é a mesma coisa, chega o verão e todos notam que têm uns quilos a mais. Há de perder essa gordurinha até às férias. Alguns preferem fechar a boca, outros entendem que basta seguir algumas regras de ouro. Até mais ou mais, temos que comer bem todos os dias. Dietas, não, não acredito que nas dietas milagrosas. São milagrosas naqueles primeiros tempos. Pois, antes de tanto, eu acho que as pessoas voltam a engordar. Pelo menos aqueles que eu tenho conhecimento. Os nutricionistas Humberto Barbosa e Acta Roquete recebem dezenas de pacientes por dia. E os conselhos repetem-se vezes sem conta e com grande sucesso. Na verdade, nem é preciso fechar completamente a boca. O que eu costumo fazer aos meus pacientes é sempre a mesma coisa. Venho sempre um pão de manhã. Acho que é fundamental que qualquer dieta que uma pessoa queira fazer ou qualquer restrição que tenha que fazer tem que, pelo menos, manter o pão de manhã. Ao almoço, comer sempre uma proteína. Porque se não comemos proteínas, os nossos músculos ficamos com flacidez. Os nossos músculos alimentam-se muito, precisam de muito proteína. Dentro dessas proteínas escolher as proteínas mais magras. Por exemplo, frango, galinha, peru, coelho, peixe. Peixe e marisca. São saladas e legumes. Se for para a praia, talvez um pão. Levem só uma fruta para a praia, um iogurte e podem levar dois queijinhos pequeninos. E umas gelatinas e umas cenouras cruas, por exemplo. Mas deixam as bolachas, deixam o pão, deixam os cereais, deixam, obviamente, os bolos, os gelados, as bolas de berlí. E espera perder peso. Sai tudo. O segredo é fácil. Nada de gorduras e hidratos de carbono. Sobretudo à noite. Arroz, batatas, pão e massas são absolutamente proibidos. Jantar. Jantar sempre mais leve. Uma boa sopa de legumes, portanto. Comer uma boa sopa, uma salada, portanto, com queijo fresco, com requeijão, com atum em água, que é uma ótima fonte de proteína. Até as próprias jardinhas, tirando a pele, têm imenso calcio, são extremamente nutritivas, portanto, e nesta altura do verão sabe bem. Eu acho que não tem problema nenhum haver um copo de leite antes de irem dormir, ou um iogurte, ou uma gelatina, mas não pode passar muito disso. Litro e meio de água e atividade física fazem o resto. Nadar, correr ou ir a um ginásio. Sou solinho, meios lados, é pôr um extra por dia. E esse extra não engorda. Mas o que, na verdade, todos os nutricionistas estão de acordo, é fazer todo o ano uma alimentação saudável com exercício físico. Porque se perde o excesso de peso e ganhas, acima de tudo, em saúde.